Música Mulheres na roupa TV Gazeta E aí, seu Silvio? Tudo bom? Ótimo, maravilha amiga Conseguiu transformar todo mundo? Já fiz as 5 meninas, estão todas maravilhosas Tratamos, usei o novo creme que eu falei pra você Que é o creme que serve pra cabelo, pra pele, pro corpo Um creme multifuncional Magnífico, viu? Cabelo, pele e cor Agora deixa eu te falar uma coisa Tô morrendo de medo Eu tô com medo também Eu não quero, eu tenho compromisso hoje Mãe, me liga pra... Eu acho que eu... Você acha? Eu vou desmaiar Vambora Não, você termina o programa e deixa uma música tocando e a gente sai Eu vou desmaiar, você sabe desmaiar Eu sei, eu ensino bem Você ensina bem? Eu não sei, mas pra não ter que engolir ovo cru Tem que desmaiar os tapetes ali Não, mas a gente cai molinha assim Cai tipo assim, doblagem mesmo É Vamos Bom, vamos transformar As meninas transformadas A Liliane Que fez eu fazer faxina Maravilhosa Mas já ficou boa A casa dela ficou limpa, viu? Limpei tudo lá Liliane estava assim Muito cabelo reto Muito pesadérrimo pro rosto dela O amarelo também não era favorável Tava uma cor monocromática Inverti cores Fiz dois tons Fiz dois tons E esses dois tons favoreceram bastante o rostinho dela E o corte que maravilha ficou É, deixa eu ver Quer ver? Nova Lili Nossa Olha que loiro chique Menina Olha que loiro rica Cara de mulher riquíssima Você gostou? Amei Já tinha usado assim? Não, assim não Olha, ficou bem diferente E a cor ficou maravilhosa O loiro champanhe com mechas escuras E o corte todo repicado Repicado de pontas Repicado de pontas? Não é repicado inteiro Aqui tá reto, só as pontas Parabéns, viu? Adorei Muito lindo Obrigada, viu? Obrigada, Liliane Pode, pode Não, beijinho Vão para os meus pais Para o pessoal que tá assistindo E para a Gi também Beijo, Gi Beijo a todos Obrigada, viu? Juju, por favor Ali, ali Por favor Arrasou Linda, né, amiga? Loiro chique Bonito, hein? Esse loiro é o mais pedido nos salões do mundo Ah, eu acho que é tão A mamãe tá com um loiro assim parecido Tá, tá Acho que é bonito, né? É dificílimo conseguir esses loiros É? A mistura de várias cores É, só o profissional pode fazer, viu, gente? Agora vamos à Neuza A Neuza que me tratou bem Me deu caldinho de batata Caldinho de batata Que soube, tá bom, né? Tomei duas canecas Com as cabelas da panela dela Ó, muito reto Também um cabelo muito sofrido Tinha química? Tinha uma química que não tava favorável Reconstruí o cabelo dela Com uma máscara nova de hidratação Mais um óleo novo Que contém um monte de vitaminas Pra devolver brilho e maciez E emoliência ao fio O cabelo tem que ter emoliência Senão ele perde essa elasticidade Fica esse cabelo espigado E o corte E tirei a cor também Que tava muito amarelado Sabe como ela ficou? Não Não, a Neuza Nossa Linda Olha que tom de pele ficou Menina Olha o tom de cabelo Arrasou? Gostou? Gostei Ficou bonito, né? Você viu que chique? E aquele cabelo lisinho Lambito Sofrido Matava, né? O rosto Ficou bonito, hein? Já tinha usado assim? Não Nunca? Tá provável? Agora em casa é facinho de manter, viu? Viu? Essa é uma das poucas mulheres Que não fala Fala nada a ela, viu? Fala nada Sim É sonho de consumo De muito marido Obrigada, viu? Obrigada Que linda que só ela, viu? E é o tom legal Pra pele dela, né, Cátia? Ficou bonito Obrigado, viu? Por favor Um tom de pele maravilhoso, né? Ai, chegaram as toalhas Esse negócio não vai ficar Ih, pano, toalha, lençol Ai, amiga Vamos esconder esse quadro aqui? Onde você vai hoje? Você tá tão bonitinha essa roupa Tá bom Você tem, ó Tá vendo a entregada hoje à noite Ai, meu Deus Ai, ai, ai Tô gostando desses negócios aqui Muita movimentação nesse estúdio aqui Já faço Pra mim Vai lá, vai Mostra Respirar fundo Esse negócio não vai dar certo Eu não tô curtindo Eu tô lascada Ai, meu Jesus Cristinho Tá me dando até calor Ai, my God Vamos a Simone Tô bem hoje, não Olha, Riquinho Se você melar a gente de ovo Semana que vem Você vai estar tão lascado comigo Mas tão lascado Que eu vou vir com um negócio Que você não vai querer Só de raiva Vou pedir lagosta no jantar Pra ele pagar Tá bom? Eu desconto de você Tá bom Fazer ele pagar lagosta hoje Vai comer umas 10 Mais 10 de agosto Ah, bom Simone Chegou assim, ó Simone era a irmã da Simone Não é a Simone? Nem parece mais mesmo, viu? A Simone, meu bem O ar dela não vai nem conhecer Quando ela chegar em casa Vai ter que mostrar o RG Vai ter que mostrar pra entrar em casa Ó Sabe como? Nova Simone Tchã-tchã-tchã Olha Ó Que bonita essa cor Ele ficou, não? Você viu? Canela Que linda Deixa eu ver Olha só Olha que lindo O Elvis que fez O Elvis fez Ombre Hair Elvis arrasou lá Do meu salão de Guarulhos Ombre Hair Ombre Hair E passou canela, meu amor Tá pensando? Ah, ficou lindo Muito bonito Chique Seu marido não vai acreditar Não, meus filhos Não vão nem me reconhecer Não, vão mesmo Vou falar não é a mãe Não é a mãe, não A mãe mudou Mudou de endereço Dá um beijo pro Pedro Filho Mãe te ama Ah, muito lindo Parabéns, viu? Obrigada, Cati Obrigada, viu? Por ter vindo Obrigada, Simone Você é linda Maravilhosa Pode sair por ali Linda, né? Arrasou Ficou chique Para de olhar pra trás Você tá com medo Tá com cara de criança Que fez coisa errada Então eu tô atrás Não fiz nada errado ainda Sabe aqueles cachorrinhos Que a gente faz Gostou do ainda? Ainda Muito bem conjugado Foi, né? A Jane Vamos ver A Jane Quarta-feira é um sofrimento É mesmo A Jane Que tava indo Você pegou no ônibus Dentro do ônibus Foi Ela já tinha apagado a passagem Não sei como é que foi Mas enfim Ela desceu E veio pra transformação Desceu E veio com a gente Aqui pra Gazeta Hoje Ah E você disse Que vai começar a andar Agora em vários lugares Eu vou pra 25 Vou pro Brás Vou pros pontos de ônibus Vamos embora Ficou maravilhosa, né? A gente tá fazendo roupa Pra matar tempo Acabar o programa E tem gente Vai embora Vai embora A Jane Tava assim E agora Tcham tcham Nossa Nossa, como mudou Gostou? Você viu? Eu amei Você tava indo Desculpa Você tá indiscreta Tá vindo aonde? Eu tô vindo pra casa Tá vindo pra casa? É Que legal Eu tinha ido ao dermatologista Ia pegar o ônibus pra casa Ainda bem que você encontrou o Silvio Rezende Agora volta pra casa transformada, né? Mas deixa eu contar um segredo Eu tinha lancado telepaticamente Um encontro com ele Olha que chique Telepaticamente? Eu olhei na tele Eu assisto o programa todos os dias Aí você olhou a semana passada Quando eu vi Eu falei Menina, eu tenho um encontro com você Olha isso Só o poder da palavra Eu acredito nisso Fazia uns 30 anos que eu entrava em ônibus Entrando Mas parece Não, parece incrível Mas é verdade Não, mas eu tô brincando não Acredito nessas coisas E eu ainda disse pra você Eu vou te conhecer Olha, viu só Juntou tudo Obrigada 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 Foi linda Obrigada Olha a Juju com uma flor bonita Obrigada Viu que linda Obrigada Juju, por favor Leve a Neus Pode ir lá, por favor Cabelo dela também O outro Ganhei volume Repiquei Tava muito murchinho o cabelo dela Um corte pra ganhar volume nela, né E a cor também Que os dois trabalham lado a lado Não, ficou perfeito Agora Maria Leonor A Maria Leonor Então vou explicar tudo que eu fiz Passo a passo no cabelo dela Tá Até porque a gente tem bastante tempo ainda Tem bastante tempo É, vou explicar tudo assim Nós fizemos a cor O Samuel e o Elvis fizeram Cor clara 6 barra 0 6 barra 7 5.53 Estamos explicando o que foi feito Isso, calma diretor A gente não tem pressa não Ele vai xingar Ele vai xingar Aí eu fiz um corte todo geométrico Um lado eu cortei bastante Mas cortou com a tesoura reta Vou ver a nova Maria Leonor Não tem jeito não Nossa Que corte lindo Que chique Você gostou? Gostei Menina foi um luxo Eu que abordei ele lá em Santana Eu vi no metrô Fico com a cara da riqueza Olha que loiro Chique Parabéns Ainda bem que você aceitou O nosso convite Para vir aqui Ou melhor Ainda bem que você Foi atrás do Silvinho Foi E falou que queria participar Lógico Obrigada Viu? Agora é de conhecer Viu? Prazer foi meu Viu? Obrigado Agora Juchu Ela ficou muito linda Um tom de loiro chique Amiga Que desânimo meu pai Sai desse corpo Meu Deus Sai desse corpo Vem Vem Silvinho Ah eu vou para lá? Mas claro Ah para a cozinha? Oba Comida Comida Ué O que a gente tem que fazer? Você não põe as minhas com uma lapela Ah olha Já que é inevitável Me dá a capa Vamos fazer logo de uma vez A bagaça Peraí A branca é a minha Por que a branca é a sua? Porque eu ganhei a brincadeira E eu escolhi a sua Ai que inferno Nossa Tonio Que inferno Mas vai cobrir meu microfone O meu também Não tudo bem Peraí A gente vai dar um jeitinho Ah deixa eu ter medo Tudo bem Vai sujar Vai sujar Eu tenho que dar um tapão no ovo Calma Ninguém encosta no ovo hein Calma Dois, três jogos aqui Certo Certo Dois deles Estão vazios Certo E um Eu não estou mexendo Eu só estou olhando Está bem recheado É um ovo assim Realmente normal Com gema Claro Tudo como deve Tudo como deve Ele é bem rechonchoso É de cheiro Cátia Você tem que pular de lá Vem pro meu lado Mas olha só Eu sou uma pessoa muito legal E eu estou dando a chance E de repente nenhum dos dois Acabasse se sujando Eu não me coloquei na brincadeira Porque eu sou justo Então eu posso escolher qual que você vai usar Pode É o seguinte Eu não vou bater Ah tem que bater Ai eu sempre quis fazer isso Mas assim Com muita vontade Porque você sabe Se você bater O ovo vai sear pra trás Pra frente Não eu vou pôr Porque eu vou bater mesmo Já mudou de ideia Que louca Está melhor a gente Eles estão se dando conta Ah mas eu achei que eu estivesse comendo o ovo cru Eu achei que ia beber ovo cru mesmo Ovo cru Esse negócio não é É tá ruim né Espera aí Eu vou querer o do meio Obrigado O Rico falou que eu não vou participar Porque eu não consigo botar a capa Não engraçado Ele não falou nada pra mim O diretor falou alguma coisa Não 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 O Silvinho vai participar sim Vai bater assim Ó Eu puxo o microfone Ai que bom Não o dia que eu falo Eu tava fora Ele falou o diretor Ó tá com formiga Essa sua capa Mas é por causa do açúcar Que eu botei aqui pra vocês Tá bom Vou tirar o microfone Ah eu vou fazer um negócio assim Prendendo o microfone Tá bom já tá preso Tá certo Tá bom vai logo Já que tô curado Eu vou no do meio Calma 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 Para 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 Pera Posso bater? Peraí Posso bater no dois? Peraí Eu comando Você é muito criança Entendeu? Você vai destruir Primeiro por favor Cátia escolha O do meio Tem certeza? Aham Posso perguntar? Vai ficar com o do meio Então Tá louco? Você tem que ir Tá tudo fácil Não, não O fogão não precisa O fogão não Posso dar um tapão? O fogão não tá na brincadeira Acho que o Silvio já tá liberado Ele acabou de queimar a mão Queimar a mão? Não Queimou não Mas o Silvio ainda tem o tamanho Então tudo bem Posso bater em dois? Não, o Silvio não tem Então dois Você não tá vendo que tem três Aqui eu bato em dois Sobrou um pra ele Vou bater cá Vai no do meio Eu vou no do meio Vai cair A Tia Fonseca Vai no do meio Eu posso trocar também? Eu vou no do meio Mas então mãozinha pra cima Mas você vai ficar bem perto Não, não Não, não Não, não Tô na capa Não, não Eu vou manter Me manter afastado Eu vou pegar o do meio Você vai? Não tem certeza? Eu tenho Não quer trocar? Não Pega o primeiro bobão Não, eu quero do meio Nesse momento Eu escolhi do meio Porque eu escolhi do meio Eu vou pedir Como ela vai bater muito forte Eu vou pedir pra você Só pôr a mãozinha naquele ovo Não pode mexer Só segura ele Pra gente não quebrar Que a gente só tem esses três Mas aí você precisa ficar Com o rostinho bem colado Não, não, não Então vamos lá Vai machucar a mão, sabia? No três Não é nada No três Mão mais pra cima Aí bonitinho Eu só tô vendo a direção Que eu vou Vai machucar a sua mão Três Não vai, homem de Deus Dois Vai, Kátia Ah! Uh! Uh! Gente Bom Nossa Um já foi Deixa o ovo aqui Não, que susto Ah! Hoje eu me dei bem Nossa A Tia Fonseca se salvou Então pelas probabilidades Agora nós temos 50% de chance Tá bom Não, pode bater no outro Não, agora eu acho Ai, eu quero bater no outro Espera a vista brincadeira Eu não posso Agora eu acho Eu? Não, por que você me joga o papel Porque você que tá de apresentador Você fica no meio Eu não sei apresentador Eu não sei nem qual o Silvio vai escolher Silvio qual o O meu? O meu vai ser Posso trocar? Pode Pode? Pode? Então vou mudar pra esse Então pera Você fica no meio sem Tem certeza? Tenho Não venha confundir minha mente Porque eu sou decidido Tá decidido É Aqui a gente não decidiu Eu sou timbacate Ariano É babadeiro Eu sou de aquário Mas o meu ascendente É metade em ares Metade em peixes Isso aí É, você acertou 50% Pega o que você quiser Porque eles vão te enrolar Vou te dar uma dica Não acredita não Não dá pra confiar neles não Eu não confio não Lá embaixo também não Tem jantar hoje Você vai se sujar todinho Não, eu passo em casa Você vai jantar na pé da minha casa Eu troco de roupa lá em casa Ó Nossa, eu vou jantar junto Só pra comer lagosta Até não poder mais Isso Essa história da lagosta não tá Você vai pagar Tu vai pagar Ah, eu? Lógico A ferinha do inferno Você vai pagar Se trata de ganhar Eu nem bebo E eu vou tomar até o vinho mais caro Que tiver lá Isso Eu não peço Açúcar Tio Vinho Vambora Então A Cátia se deu bem Não deu? Se deu bem Deu bem Ovo sorteado Ovo sorteado Vamos ver o seu Ai meu Deus do céu Mão pra cima, Silvio Oi, Nossa Senhora Calma Calma A pera aí, parece que tem que ficar bem pertinho Não, não, eu não tenho Então fica do meu lado Não, eu fico aqui Mas eu não existo Levanta a mãozinha, por favor Só sobre o meu comando Já que eu tô perdido Mesmo que eu tô na chuva Então dane-se Três Vai, tal, vai Eu também vou ir a minha mão Eu vou bater no meu Olha, eu vou bater nesse aqui também Não Calma Vou jogar na sua cabeça Vai Três Dois Vai Tem certeza que você não quer trocar? Não, não vou trocar Nem você Eu vou bater na minha mente não Tô programado já Bate na bagaça É pronto Três Dois Vai, Silvio Agora é esse Eu vou bater na sua cabeça Não, não, pera aí Você não pode tocar no ovo, Cátia Que partida é brincadeira de não tocar no ovo Você não entendeu Agora Vai, Cátia, agora Essa vez Vocês falaram pra eu segurar o ovo Isso eu posso segurar Eu posso fazer o que eu quiser Viu? O programa é meu Deixa o ovo ali Que brincadeira besta Não tinha nem ovo de verdade É Esse era de verdade Podre, né? Eu vou contar que vocês deram Não, tá podre Claro que tá podre Tá não É, tá não Ele tirou o babadinho A gema Ai, que coisa sem graça Eu prometi pra você Agora você, então Ah Não vai ter graça nenhuma, é isso? Não tinha que pegar na geladeira Os ovos que tem na geladeira E dá tudo na cabeça dele Vamos lá, dois? Legal Eu gostei De não pegar os ovos Você não entende Não, não Dois Não, não Venha, venha, venha Não Não Vai Ai Meu Deus Tomou Não sabe brincar Não desce pro play Não sabe brincar Descobrimos todo o mistério Não tava legal A brincadeira não tava boa É Não era pra ser divertido Vai não pagar o micro Peraí, quem ganhou o negócio? Eu Eu e ela Vocês não sabem brincar A gente se divertiu, então a gente ganhou É A gente ganhou de você Portanto Toma Cadê o colchão? Vou puxar ele, Kátia Fazer o quê? Tô sem palavras As pessoas que não sabem brincar Não, não vai ter negócio pra puxar Porque nós perdemos É que ele Ele não sabe nem inventar brincadeira É pra pôr ovo de verdade Pra bater e espirrar mesmo Eu não sou tão legal com vocês Que eu não ia fazer isso com vocês Ah Mas nós fazemos Já me cansaram de ganhar de vocês Aí sacanear também já é demais, né? Mas vocês me sacanearam, né? Peraí, deixa eu te ajudar Desculpa Isso, pega mais Toma, Kátia Não, a camisa é preta Toma aí E quem quiser saber Do seu salão Como que a gente acha lá? Todo dia Sem mágica Eu estou ao vivo lá Na Alfredo Pujol 335 em Santana Bem pertinho do metrô Lá não tem mágica É cabelo ao vivo Não, é tudo de verdade É de verdade É mágica Só com o riquinho aqui, tá? Bem meia boca Semana que vem nos aguarde, tá? Nós vamos estudar Nós dois Vamos encontrar a fim semana Olha, semana que vem É Eu vou assistir tudo que é Que é vídeo Do David Copperfield Eu vou colocar você dentro Do negócio cheio d'água Você vai ter 10 segundos Pra sair amarrado Eu te aviso que eu estou preparado Pra tudo Porque realmente Pode também entrar, Kátia No sábado No meu site É silviorezente.com.br E também na Avenida Guarulhos 4009 Com a minha equipe Com o Elvis E todo mundo lá De terça a sábado Eu estou no salão Beijo, obrigada Até mais Você me aguarde Só me perder mesmo Olha, daqui a pouquinho Daqui uns dias Silviorezente vai ter novidades, sabia? Nessas transformações todas Você viu, hoje já apareceu No ponto de ônibus Ele pode surgir em qualquer lugar A partir de agora